Galera, uma achada aqui, um i30 2010, top, i30 2010, 49, 990, o carro tá impecável. Se eu falar a quilometragem pra vocês, vocês não vão acreditar. O vendedor me falou que eu fiquei de cara com a quilometragem desse carro. Ele é um 2.0 manual, né, jovem? 2.0 manual. Não, mano, repete a quilometragem aí que eu não acreditei não, mano. 72.000 km. Nossa, velho, o carro tá a zero, mano. Esse carro aqui, o cara devia ter uns dois carros na garagem. Olha só, galera, impecável. Você que é amante de Golf, i30, é a galera do... Esse tá impecável, vale a pena você conferir, viu? Um i30 com essa quilometragem, você não acha em Brasília, acho que pode ser o mais novo de Brasília, viu? Não perde a oportunidade, galera. Quer conferir o carro? Vem fazer um test drive. Tem como fazer o test drive, maninho, no carro? Vem aqui, ó. Vem aqui na loja, faz o test drive no carro, testa o carro todinho, tudo certinho. Você vai adorar esse carro, o carro tá lindo, lindo demais. Top, ó. Rodão. E i30 é chique, hein, galera. Gostou? Esse i30 merece um like, viu? Clica no like aí, que esse i30 tá top demais. 72.000 km rodado é muito pouco. Gostou? Me chama no zap, estou à disposição para atender. Galera, trazendo mais um carro aí pra vocês. É um Jetta. Ano 2012. 2.0 câmbio manual, viu? O preço do carro tá bom. 55.990. 55.990. O carro tá impecável de pintura, galera. O carro tá impecável de pintura. Top, o carro. Mostrar aqui por dentro pra vocês. É nave, galera. Esse carro é nave demais. 2012. Mano. Comfortline. Top, hein? O Jettazão tá impecável, mano. 128.000 km rodado. Top, hein? Deleto nas quatro portas, retrovisor elétrico. Precisa nem falar, né? Que é nave demais o carro. Gostou do Jetta? Você quer dar uma proposta aí? Esse Jetta tá nave demais. 2.0. Top. Ano bom ainda, viu, galera? Quilometragem baixa também. É só me chamar no zap. Marca aí pra vir na loja, andar no carro. Roda, liga, leve. Tá bonito o carro, viu? Gostou? Só chamar no zap. Mais uma joia aí pra vocês. Dessa vez aí, um Hyundai Elantra. De ano bom. Ano 2012. Topzinho. Só esqueci, foi o preço. 60. 63.000 reais, galera. Hoje eu tô com a cabeça ruim, viu? Rapaz me falou o preço dos carros já que é umas 10 vezes e eu tô toda hora perguntando pra ele. Mas tá aí a máquina, ó. Elantrazão. Top. Rodão bonito, viu? Carro chique, meio teto solar, galera. Ó o tetão da nave aí. Teto solar. Completão de tudo. Carro automático. Gostou da joia? É só chamar no zap e negociar. Gostei muito. Muito bonito. Som de consumo, né, galera? Topzinho. Tem interesse? Estamos à disposição. Palio Candy aí pra vocês, galera. Ano 2018, viu? Um ano bom pro financiamento. 58.000, né, irmão? 58.000 reais, galera. Tá bonita, viu? O carro tá bonito. Apenas 52.000 km rodado. Tá novo o carro, né? Ano bom. Quilometragem muito baixa. Top. Top. Rodão liga leve, ó. Gostou do carro? Marcos, gostei dessa palha. Chama no zap aí. Estou à disposição para te atender. Ó a quilometragem. 52.000 km rodado. Tá impecável por dentro os bancos aí. Impecáveis, galera. Topzinho, hein? Gostou da Palio Candy? Ano bom. Foi subando também. Estou à disposição para te atender. Trazendo mais um carro pra vocês. É um Honda City aí, top. Ano 2010. Por R$ 49.990. O carro tá top, galera. O carro tá bonito mesmo. Gostou da joia? Me chama no zap aí. Marcos, gostei do Honda City. Me manda mais fotos. Lembrando, o quilometragem do carro tá muito baixa, galera. A quilometragem. Apenas 105 km rodado. Vou mostrar pra vocês ali no painel. Gostou da joia? Não perde a oportunidade, não. Me chama no zap. Ó aqui, galera. Que top. Conducido é top, né, galera? É nave. Curto muito aí. Automático. Top demais. O quilometragem ali, ó. Vou mostrar de pertinho com vocês. Não sei se dá pra ver aí, ó. 105.000 km rodado. Lembrando, à vista ou financiado, viu, galera? Se você tem um carro também pra dar de entrada, há possibilidade, né, irmãozinho? Pega carro no negócio também. Marcos, eu tenho aqui um Gol, um Palio, um Celta. Mano, manda sua proposta. Não perde a oportunidade pra você andar numa máquina dessa. Temos aqui, galera, mais um carro pra vocês. Esse é sonho de consumo, né, galera? É o Civic, né? Desde os modelos mais antigos até esses atuais aqui, é nave demais. É sonho de consumo de muitos. Então, esse modelo completão, top. Impecável tá esse carro, galera? Impecável mesmo. Então, tá aí. Civic 2017 Turbo Motor 1.5, né? Mais conhecido. Esse exemplar aqui tá saindo por 125.900. Ano bom, viu? Ano 2017 o carro tá impecável. Vou mostrar ele aqui por dentro pra vocês. Lembrando, gostou da joia? Estamos à disposição para te atender. Marcos, adorei esse Civic. Como que eu faço? Eu quero dar uma proposta aí. Eu tenho o meu carrinho aqui e tô querendo comprar um Civic. Como que eu faço? Me manda o WhatsApp. Marcos, eu tenho esse carro aqui. Quero dar de entrada no Civic. Ou financiamos também entrada facilitada aí. No cartão de crédito. À vista, né? Ou financiado aí o carro. Estamos à disposição para te atender. Esse carro é muito lindo, galera. Nave mesmo. Gostou? Lembrando, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Me manda um WhatsApp. Tem o grupo do canal também, viu? Top demais o carro. Chique. Então tá aí, repetindo. É um Civic aí. De ano 2017. Turbo, né? 1.5 Turbo. No valor de R$ 125.900. Gostou da joia? É só chamar no zap e negociar.